A tecnologia chegou à área de arquivos e documentos. Isso muda o suporte, a segurança, o acesso. Mas não muda a cultura dos arquivos e sua preservação. E estratégias de processos digitais é o tema deste programa Fóruns Permanentes, que começa agora. O objetivo deste fórum é que nós organizamos para poder avançar no projeto de Universidade Digital, que a Universidade já vem desenvolvendo faz um tempo. A professora Neire Martins ainda destacou o papel do sistema de arquivos da Unicamp no processo de digitalização dos documentos. É um papel de apoio e orientação às equipes de informática da Unicamp e de negócios das áreas, no sentido de manter os documentos que são gerados pelos sistemas e que são probatórios e que envolvem direitos das pessoas, envolvem direitos da própria universidade e deveres também. Tem documentos que precisam ser mantidos por um longo prazo e por conta da obsolescência tecnológica, por vários aspectos que o digital traz de vantagem, mas também traz de desvantagem em alguns pontos, porque é muito mais difícil de manter os elementos dos documentos que são probatórios. E nós também estamos dispondo de um sistema de gestão de documentos. Esse sistema, ele permite que a gente identifique e gerencie os documentos que estão em papel, isso já se faz hoje, a gente tem 1.700 agentes ligados ao sistema, então isso já acontece hoje, da Unicamp, que envolve toda a Unicamp. E agora, com o digital, nós queremos conectar o sistema a outros sistemas, então que produz documentos e que coloque dentro do sistema que a gente chama de CIGADE, que é o sistema de gestão arquivística de documentos. A gente já está fazendo isso com uma experiência agora com os relatórios de atividade docentes, que o sistema está entrando no ar, então o docente vai poder acessar o seu relatório passado, os seus, todos, que já estão digitalizados. Então ele vai ver o que está dentro do CIGADE, ele nem sabe o que é o CIGADE, mas ele vai conectar o passado, já vem os relatórios que ele tem, para servir de referência, tanto como os pareceristas. E na medida que ele produz o relatório, os pareceres são gerados, isso vai formar um dossiê que também já vai para o outro sistema, que vai manter e guardar a autenticidade, e pelo tempo que for preciso. Então a universidade está criando uma política e procedimentos para a preservação dos seus documentos. A presidente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, Cláudia Lacombe, comenta que mesmo com o desenvolvimento das tecnologias, é preciso cuidar dos documentos digitais do mesmo modo que os convencionais. Hoje os órgãos já estão produzindo seus documentos, na maior parte dos seus documentos, em formato digital. A Unicamp também já tem muitos documentos digitais sendo produzidos, e está caminhando para aumentar isso com o sistema de processos, de documentos digitais. O que eu queria chamar a atenção aqui hoje, é que os documentos, os órgãos estão cada vez mais implantando seus sistemas de processo eletrônico. E os sistemas, eles apoiam essa produção, a tramitação, mas muitas vezes eles não dão o tratamento arquivístico adequado a esses documentos. E a gente precisa, assim como fazia com o papel, fazer com os processos digitais também, o controle do ciclo de vida, resguardar a relação orgânica desses documentos, e garantir a confiabilidade e a autenticidade desses documentos, avulsos e processos que estão sendo produzidos nos sistemas informatizados. Então é um pouco esse recado que eu queria passar. Já o advogado Vitor Farias discutiu a questão da garantia da segurança da informação digitalizada e da autenticidade dos documentos, além de apresentar o cenário de digitalização do judiciário. A virtualização dos documentos é uma questão muito interessante, justamente por isso que você falou. A ampliação do acesso, com a ampliação do acesso à internet e com a digitalização desses documentos, você consegue dar um alcance e uma vazão desses documentos muito maior. Mas isso traz questões como a validade jurídica dessas cópias, desses documentos, como é que você vai autenticar esses documentos, como é que você vai dizer que aquele documento é original ou não. E além disso, a questão da segurança da informação, que você está dando mais acesso, então mais pessoas podem acessar, mais pessoas indevidas podem acessar. Então essas são questões muito importantes da digitalização e dos documentos digitais e que estão aí fortemente ligadas às questões jurídicas. A digitalização do judiciário começou em média de 2006 e já, de certa forma, se consolidou. Ainda tem algumas decisões aí que estão avançando nisso. A gente tem o Marco Civil da internet, que já trouxe várias questões importantes aí sobre digitalização e sobre provas eletrônicas, mas, em geral, o judiciário brasileiro aceita bem provas eletrônicas. Principalmente com o Marco Civil da internet, a gente tem várias questões sobre internet, então você tem várias provas que são mensagens do WhatsApp, e-mails, IPs, então isso, de certa forma, ele perpassa o judiciário bem. As questões são quanto à validade, se eu trouxe uma prova dessa natureza, você valida ou não. A outra parte pode contestar isso e tal, mas, em regra, acontece de forma tranquila. O Fórum Permanente também contou com a participação da Associação de Arquivistas do Estado de São Paulo. A presidente enfatizou a qualidade do trabalho feito pela Unicamp na área de arquivos. A realização desses fóruns pela Unicamp é de fundamental importância para a área de arquivo, principalmente porque nós vemos, na própria Unicamp, exemplos diários de como deve ser o procedimento da área de arquivo. A própria criação do arquivo central na universidade, e não apenas o arquivo central, mas o sistema de arquivos da Unicamp, que é pioneiro na área pública, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, facilita muito a gente ter essa interlocução, tanto com a Unicamp, que é uma das principais representantes de universidades públicas no Estado de São Paulo, mas um vínculo também com outras instituições privadas que buscam na Unicamp a experiência. Então, o arquivo central vem realizando atividades na área de arquivo e inovações, principalmente nessa área do documento digital, dos processos digitais, que nós que estamos em outras instituições, não temos essa mesma abertura, não temos essa mesma possibilidade. Então, a Unicamp tem não apenas as pessoas adequadas, mas tem a infraestrutura e tem a vontade de querer fazer e fazer certo. Então, isso que a Associação de Arquivistas vem buscando em todas as suas parcerias, é de mostrar que é possível sim fazer todas essas mudanças que hoje em dia não tem mais como a gente fugir do mundo digital, não tem mais como fugir desses processos digitais que estão sendo implementados em todo tipo de instituição pública e privada, mais nós temos que fazer da maneira certa. A pró-reitora de desenvolvimento universitário comentou o projeto Universidade Digital. A constatação muito objetiva, quando nós discutimos o planejamento estratégico para 2016-2020, é que nós temos que ter uma universidade que permita com que aqueles infinitos processos de capa azul se transformem em processos digitais. Isto é assim na maioria das boas universidades do mundo. A Unicamp é uma das boas universidades do mundo e ela precisa se atualizar na sua gestão. Isso significa dizer que os órgãos administrativos que cuidam, cada um deles da sua área de negócio, precisam construir uma estratégia interna de ter os seus processos digitais. Esta consciência, ela existe, mas ela não se operacionaliza na dimensão que a universidade requer. Eu vou dar um exemplo de como isto impacta a nossa vida acadêmica, porque nós não estamos falando de ter uma gestão melhor só para ter uma melhor gestão, mas para que a gente tenha tempo de cumprir melhor as nossas atividades de fim. Nós estamos trabalhando com um projeto na DAC que cuida basicamente de quais são as disciplinas de graduação e pós-graduação que nós vamos oferecer todo ano, todo semestre, em que sala. Este processo é feito hoje integralmente no papel. Isto significa que todos os semestres, só de correção de informação errada, todo semestre a gente gasta dos coordenadores de graduação e das secretárias seis mil horas de trabalho num prazo extremamente curto. Gera estresse, gera ineficiência, gera processo indo e voltando de protocolos da unidade para a DAC, da DAC para a unidade, da unidade para a DAC, assim por diante, etc., para corrigir informações. Bom, se isso está online, primeiro, a informação não entra errada, segundo, não tem que corrigir, terceiro, não tem que circular para o protocolo, quarto, não tem que imprimir papel, etc., 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 e não tem que gastar a hora do coordenador de curso, que deveria estar cuidando das atividades acadêmicas do curso e não dos papéis. Isto vale para um conjunto enorme de processos que nós tramitamos em papel há décadas. É isso que eu chamei de coerência. A coerência está em reunir esse conjunto de pessoas e alinhá-las na mesma direção, porque as pessoas existem. Nós temos pessoas absolutamente qualificadas para fazer. Nós temos a tecnologia que nós dispomos, as ferramentas de trabalho que nós dispomos. o que falta, eu acho, que é uma visão estratégica de juntar as pessoas adequadas e dizer, olha, nós vamos trabalhar nesse projeto dessa outra forma, que é a mudança dos processos de trabalho. E eu acho que esta é a nossa dificuldade. Nos processos em que nós conseguimos mudar a forma de trabalho, nós tivemos absoluto sucesso num prazo curto. Mas isso envolve uma clareza dos dirigentes de que precisa fazer. Dá trabalho, gera estresse, é um desafio intelectual. Mas o gestor, hoje, não pode mais ficar sentado na sua sala esperando as coisas acontecerem. Ele tem que ter uma atividade proativa. Ele tem que chamar as equipes e elas envolvem múltiplos órgãos. Chamar essas pessoas, colocar o desafio na mão e montar a forma de trabalho novo. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio que nós estamos tendo. Enormes dificuldades de implantar. Enormes dificuldades. porque precisa tirar as pessoas da zona de conforto. Então, esse é o nosso problema. Mas, é muito gratificante ver que é possível fazer. E as pessoas, quando descobrem que é possível fazer, se motivam, entendem os desafios, entendem uma nova universidade. E é esse ponto que nós precisamos dar. Então, o que eu chamei de coerência ao trabalho. A atualização de conhecimentos na área de arquivos digitais é fundamental. Tanto nas instituições privadas como públicas, que é o caso da Unicamp. Hoje, nós contamos com especialistas na área jurídica, na área de conhecimento digital e também de implantação de sistemas dentro da própria universidade. Você confere essa edição dos fóruns permanentes e toda a nossa programação pelo nosso site e também canal YouTube. Eu te vejo no próximo programa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri